Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudos aqui, no mini índice e no dólar, para o nosso grupo de estudos e para o nosso EAD, quem quiser entrar no EAD, www.shaketrades.com.br, inscreva-se aqui no canal do YouTube e inscreva-se no nosso grupo de estudos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui e o link dos grupos para vocês estarem entrando aí e pegando material aí para vocês estudarem, tem tudo lá sobre trade, para o iniciante e tudo mais, estou devendo um vídeo aí para vocês aí do Forex e para o iniciante, um mais completo, vou fazer um para vocês aí, só pegar um tempo aqui, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, começar no dólar e vamos dar uma olhada para amanhã. Lembrando o seguinte pessoal, a gente está prestes a um movimento muito forte aqui, que eu estou vendo aqui, tem essa possibilidade e usem stop, tentem limitar o stop no financeiro aí para não tomar, ter surpresa aí no meio do caminho aí, tá? E acabar estragando conta, iniciantes, tá? Iniciantes, pessoal do treinamento do Scalping aí, siga o plano, faça as coisas do jeito que vocês são acostumados a fazer, que sempre vai dar de boa aí, beleza? Mas iniciantes, pessoal, sempre eu falo para o iniciante, tome cuidado, defina tudo antes de você estar operando, tá? Você que está indo aí assistindo os conteúdos aí e crescendo o conhecimento aos poucos aí. Ah, vamos dar uma olhada aqui no dólar, de acordo com a normalidade e vou passar algum detalhe assim, se tiver algum gap, alguma coisa. Aí caso de gap, ele pode abrir aqui ou aqui, ó, tá? Ele está em uma consolidação bem forte aqui, caso de gap ele abre nesses pontos. Caso abra normal aqui, ele pode lateralizar aqui e vir buscar esse ponto, tá? E romper, ficar lateralizando entre esse ponto aqui, esse ponto aqui, e ficar nessa consolidação, tá? Nesses pontos aqui, ó, esse ponto, esse ponto. E se ele vir fazer esse movimento aqui, é possível? É possível. E depois desse movimento aqui, ele pode lateralizar nesse ponto aqui, ó. Pode vir lateralizar nesse ponto aqui, ficar lateralizando um pouco nesse ponto e voltar a buscar abaixo aqui, tá? É uma das possibilidades. Outra possibilidade aqui, ele buscar esse ponto, continuar tendência, romper esse ponto aqui e continuar tendência. Tá? E a gente vai com o preço. Tá? Vou passar os pontos pra vocês. E ele pode abrir aqui, né? Lateralizar, subir aqui e romper fundo, que é a tendência também. Tá? Passar todos os pontos aqui. É, pra gente anotar, é. É o 3787, 3829, 3768, 3764, 3752, 3744, 3732, 3724. 3721, 3714. Se descer aqui, continuar, 3687 e 3600 aqui, tá? Eu não vim aqui, ó, até o 3527 e, no caso, muito assim, o 3413. Se ele ficar continuando forte, se ele abrir um gap muito forte ou correr forte aqui. Essas são as possibilidades aí, né? Que a gente pode ter pra amanhã aqui. Se ele romper topo depois aqui também, tá? Se ele vir aqui, por acaso, romper topo, a gente observa o que ele vai fazer aqui e segue a tendência. Se eu volto com ele até esse ponto aqui, tá? Isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhada no mini índice ali. O mini índice, a gente tá no topo, né? No topo histórico ali. No topo do índice. E o pessoal fica na dúvida aí o que fazer quando a gente tá no topo. Eu não vou comprar topo. O pessoal fala muito assim, eu vou comprar topo, não vou comprar topo, vou fazer isso. Bom, o que a gente vai ter aqui pro preço? A gente vive da oscilação do preço, né? Então, qual as probabilidades, tá? Porque como a gente não dá cal, é só uma aula, assim, de movimentação, né? Não é cal, né, pessoal? É uma aula de movimentação. Não é assim, ele vai ali, vai aqui. É pra vocês terem uma noção de visualização gráfica aqui das probabilidades. E com isso vai aprendendo, vai entendendo alguma coisa. Vai juntando com os estudos que vocês vão tendo aí, tá? Com os materiais do canal lá, de materiais e tudo mais. Vocês vão começando a formar a estratégia de vocês, de acordo com o gerenciamento e conta de vocês. Aí vocês conseguem extrair dinheiro do mercado, tá? Então, assim, não é cal, né? Se fosse dar cal aqui, a gente poderia estar falando de números. Ó, entra em tal número, sai tal número. Então, não é cal, né? É sempre com esse intuito aí de aula aí, de movimentação. Não tem como a gente dar várias possibilidades aí. Não é... É só mais pra ajudar vocês a entenderem um price action. Por isso, assim, porque a gente não usa os indicadores nem nada. Então, tá. A gente está no topo aqui. E o que a gente pode ter? Eu deixei bem forte o suporte e resistência aqui. Pra gente marcar as possibilidades. A gente pode ter um preço já rompendo o topo aqui? Sim. Mas se romper o topo, eu não sei o que vai acontecer. Bom, mas assim, de acordo com padrões gráficos, a gente pode fazer projeções. A gente teve o rompimento aqui, né? Então, a gente pode ter projeções. Ah, pode vir daqui a partir desse ponto? Sim. Então, a partir desses pontos que a gente tem essas projeções gráficas, a gente consegue... Ou essas ondas maiores aqui, a gente consegue ter uma projeção de alvo. A gente começa a ter projeção de alvo seguindo a tendência maior. Tendência não tem maior. Ah, mas ela está cortando a tendência. Sim. Mas é justamente isso. Ela cortando, rompendo a tendência, a gente tem alvo. A gente já tem alvo definido. Então, assim, ah, mas eu não sei pra onde vai. Não, mas você consegue fazer a projeção. Entendeu? Você consegue fazer a projeção. E aí vai a crença em determinados pontos, assim, gráficos, vem de você estudar e fazer backtest. Estudar bastante, fazer backtest, pegar esse material no canal de materiais, fazer um treinamento. Você vai entender. Vai começar a entender as coisas. Caso contrário, você vai ficar olhando pro negócio ali e clicando, né? Achando que você vai conseguir ganhar dinheiro muito mais tranquilo, né? Mesmo sabendo tudo, ainda não fica... Ainda você tem demanda da experiência, do tempo de... De ver essas coisas acontecendo. Não é só tempo de tela. É tempo de tela vago. Você não vai aprender grande coisa. Você tem que ter um tempo de tela com qualidade. Tempo de tela estudando, né? Estudando, entendendo. Entendendo algumas coisas, acreditando em algumas coisas que você já viu, já comprovou que funciona, entendeu? Então, é assim. Então, o que que é? Quais as possibilidades? Se ele não rompe esse topo aqui, vem só até esse ponto. Rompeu essa linha de tendência aqui, podemos ter um preço lateralizando aqui. Entre esse ponto aqui, esse ponto aqui. Vamos ter lateralizando aqui. E vindo buscar abaixo, tá? Podendo romper aqui, voltando nesse ponto e... Voltando até esse ponto aqui. Uma das possibilidades. Tá? E depois, às vezes, de chegar num ponto desse aqui, ele pode vir ganhar tendência? Romper topo e ganhar tendência? Pode ser. Não sei se amanhã ou depois. Não sei. se ele pode vir ganhar tendência. Mas é uma possibilidade, sim. Depois dele fazer isso aí, é uma possibilidade de... Após buscar aqui, ele poder romper topo de vez e buscar tendência. Aí, se ele romper topo de vez? É aquilo que eu falei. Romper o topo. Abriu rompendo topo, testando. Beleza, a gente tem alvo. Ah, mas e se passar? Não tenho nada. Tem. Já tem tudo definido aqui, ó. A gente já tá com todos os pontos definidos pra cima. Tá? Ah, e depois, é... Isso aí é de acordo com métricas de matemáticas e tudo mais. A gente vai marcando e tudo isso aí, tá? Vou... O que a gente tem, então, amanhã? Ou a lateralização aqui. Ou o preço rompendo essa linha de tendência. Buscando, fazendo ponto abaixo aqui. Tá? Vindo buscar esse ponto. Lateralizando novamente aqui. Fazendo uma onda novamente aqui. E buscando abaixo. E buscando abaixo. Tá? Deixar bem definido aqui, ó. E buscando abaixo aqui, ó. Lateraliza. Rompe, testa. E... Busca esse ponto. Volta a testar. E desce. Ou... Testa aqui. Quando ele testar a linha de tendência aqui. Quando ele voltar um pouco mais aqui, ó. Nesse ponto aqui. Lateraliza. Volta... A buscar alta forte. Rompe o topo e vai embora. Pode já abrir rompendo o topo. Pode já abrir rompendo o topo. Abrir rompendo o topo. Rompe. Volta a testar. E vem da alvo. Pode acontecer isso. Aí ele volta. Volta a testar aqui. Vem da alvo. Tá? Pode abrir nesses pontos aqui, ó. Nesses pontos aqui. Vem buscar abaixo aqui. Aqui lateraliza um pouco. Rompe a linha de tendência. Busca a alvo. E se ele passar forte? Se ele passar forte, a gente segue o preço. Temos os pontos aqui. Passar todos esses pontos já pra vocês aqui. Passar todos esses pontos até o 123 aqui pra vocês. Ó. Notem aí, ó. 122,625. É bastante, é bastante. 107,818. 107,818. 104,752. 99981. 98902. 97027. 95039. Deixa eu puxar aqui. Continuar aqui, ó. É 93339. 93232. 92932. 92594. 92384. 922213. 9213. É 91817. 91680. 683. 91596. 91352. 9445. Nossa, mas que distância. Exatamente. Vou marcar todos os pontos desse jeito, tá, pessoal? É isso mesmo, tá? 90,040. 89878. 88872. E 88872. Então, é bom a gente ter todos esses pontos marcados, né? Mercado tá... O pessoal, assim, é o seguinte, pessoal. A gente faz uma análise de alta performance mesmo, tá? É bastante risca, bastante linha, tudo. Por quê? A gente não é trader de fazer 100 reais por dia, tá? Então, é... A gente não é... Ficar fazendo trader... A gente não é trader pra fazer 100 reais por dia. Apesar do iniciante... É ter essa dificuldade... Até isso aí, ter essa dificuldade. Tá? No começo. No começo, né? Depois que aprende. Depois que faz o treinamento. Depois que faz treinamento, tá? Não adianta ficar perdendo tempo também, não. Se a gente fala assim... Ah, não, vai assistindo aí. Mas muita gente fica perdendo muito tempo aí. Podia tá acelerando logo o processo e ganhando dinheiro. Não ficar... Não ficar se arriscando e não ficar jogando dinheiro fora, né? Muita gente tá jogando dinheiro fora aí, cara. Isso é um show... É o cúmulo, né? Ficar jogando dinheiro fora, sendo que você pode acelerar logo o processo. Mas na cabeça de vocês... O que que passa na cabeça de vocês? Não, eu vou tentar aqui que eu já peguei o jeito e tal. Eu vou conseguir. Vai nada. Você não vai conseguir. Isso vai demorar um ano, cara. Um ano, dois. Perdendo tempo. Houve um monte de porcaria por aí. E assim vai, tá, pessoal? E assim vai. E aí o seu tempo tá correndo. Você vai falar assim... Não, eu preciso pagar a conta. Precisa pagar a conta sendo que você não sabe nada, cara. Então, é umas coisas assim que fogem um pouco da lógica. E aqui o preço... É extremamente matemático, extremamente lógico. Quando a gente passa um ponto aqui que tá 20 pontos pra cima... 20 mil pontos pra cima... Isso aqui é tudo cálculo matemático. Isso aqui não tem nada de loucura. Não tem nada... É tudo cálculo matemático. É toda... É toda uma projeção. Tudo é feito de acordo com a lógica do mercado. Lógica do que já vem acontecendo, já veio acontecendo e que pode vir acontecer. É padrões gráficos e tudo mais. Então, assim... É baseado nessas coisas que a gente estuda e aprende e tem uma alta performance de um rendimento bom, de um financeiro bom. Não é aprendendo um negocinho detalhezinho que você vai aprender a ganhar bastante dinheiro. Essas coisas têm que ser claras no cabelo de vocês. Essas coisas têm que ser muito claras no cabelo de vocês pra vocês não ficarem iludidos com muita coisa aí que vocês veem. Você, principalmente, ver boleta grande, ver coisas... Não, cara. Você tá vendo boleta grande é porque o pessoal estudou, o pessoal ganhou experiência pra depois vir ganhar grana, entendeu? Então, isso aí tem que ser claro no cabelo de vocês, tá? Pra não ficar iludido com... Então, que você vai aprender um negocinho aqui e já vai sair arregaçando. Não vai. Não vai, infelizmente. Não vai. E é arriscado, você perdeu o dinheiro que você tem. E aí, depois, você vem... Ah, mas eu já perdi tudo de geral. Podia ter treinado, né, meu amigo? Podia ter treinado, podia ter estudado. Podia ter entrado. A gente tá disponibilizando aí o EAD, o UteScalp, tudo. É só entrar, estudar. O dia que você tá jogando fora, podia estar acelerando o processo. Tá? Ah, se é bom, se é ruim. Você pergunta lá. Se tem só 3 mil pessoas no grupo lá. Pergunta aí pra quem fez. Boa. Beleza? Tá lá o link da descrição do grupo aí. Pra quem quiser estudar, pra quem quiser estudar, aí vai lá e estuda. Tem os canais de materiais, tem tudo. E acompanha esses vídeos aqui e tenta entender as situações aqui, ó. Tô mostrando pra vocês aqui, ó. Situações das ondas de... As ondas da teoria de Down aqui, ó. Tá? Padreões gráficos, tal. Se bem que a gente teve um rompimento aqui. Aí você pode fazer projeções. Ah, pode ir assim. Por que a linha de tendência, não sei o quê. Você tem que começar a pensar. Tem vários vídeos aqui que vai mostrar pra vocês. Como que você vai pensar. Como que você vai clicar em determinado... Por isso tem um monte de linha. Aí vem os caras, os super inteligentes. Que não tira dinheiro nenhum, né. Tira lá a merrequinha. E fica falando assim. Ah, mas por que que é muita linha? Eu fico perdido. Você tá perdido porque você não sabe nada, meu amigo. Só isso. Você só tá perdido porque você não sabe porra nenhuma. E acha que sabe. E acha que sabe. Porque vem os caras que falam o seguinte. Fala aqui pra você o seguinte. Que você tem que chegar e simplesmente... Não precisa de linha nenhuma. Não, não precisa. Se você quiser operar aqui só em extremidades, tranquilo. Espera chegar ali e você vende. Se passar, você estopa. Ponto final. É fácil. Você quer um setup. É fácil. Passou aqui, bateu. Passou. Você passou, estopa. Se não, você vai ganhar dinheiro. Ponto final. Ah, é só fazer... É, é só fazer isso. Pegou aqui, bateu aqui. Ah, mas se você tem uma continha pequena... Isso que é o problema, cara. Se você tem uma continha pequena, você tem que saber como agir em determinadas situações. Não é fazer de qualquer jeito. Você vai se arregaçar. Ah, e se você tiver uma conta grande também, você não pode ficar pesando tua mão. Então, tudo isso aqui tem várias... Você tem que entender bem pra você não ficar fazendo besteira. Isso que é o lance do trader. Você, às vezes, quer fazer alguma coisa de qualquer jeito e não vai funcionar. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Você pode chegar. Só que você também... Aí vai o pessoal, né? Do psicológico, né? Não, porque tem que ter... Ah, tem nada, velho. Tem que ter gerenciamento. Só que como que você vai ter gerenciamento se você não sabe o que tá acontecendo? Você não sabe ver as coisas. Você não sabe o que você tá vendo. Como que você vai ter gerenciamento? Por exemplo, falar pra você... Não, aqui você pode vender. E se ele romper o topo e ir embora? Ah, aí você vende... Aí você estopa o negócio e volta. Você não tá entendendo o que acontece. Você nunca viu essas coisas. Aí não adianta. Aí pode jogar a culpa no psicológico. Mas você nunca viu essa situação. Por isso que a importância de você estudar... E eu falo do gráfico... Defendo o gráfico e falo do gráfico mesmo porque ele é visual. Ele é fácil pro iniciante. Ele é fácil pra qualquer pessoa ver. A matemática fica visual pra você. Movimento mais caro, movimento mais barato. Tá no meio, ele pode ir pra qualquer lado. Pra cima, pra baixo. Como você vive da oscilação do preço, você tem que aproveitar a oscilação do preço. Então você pode ganhar muito dinheiro, sim. Inclusive eu vi uns idiotas... Idiotas. Eu falo idiota mesmo. O cara tira sarro em grupinho. Grupinho de fracassado, tá? Esse. O cara tira sarro. Mas o Sheik lá fez mil reais com um contrato. Eu fiz mil reais com um contrato pra mostrar pra algumas pessoas como que faz. Eu não fico perdendo meu tempo em ir operando um contrato. Fiz uma vez um contrato lá pra que dá pra fazer. Que vocês também dá pra fazer. Mas vocês tem que aprender bastante. Por quê? Porque a gente vive da oscilação. A gente não pega aqui, ó. Ah, eu vou entrar aqui e sair aqui. Não, eu pego a oscilação. Eu pego tudo que é movimento, eu pego. Por quê? Só que é entendido. Por isso que tem várias linhas. É tudo. Tem que ser tudo compreendido. Senão você vai ver um monte de linha que fala, ah, eu fiquei confuso. O problema é seu, meu amigo. Você não sabe o que você tá vendo? Você não sabe nada. Você tem que ser consciente. Você não sabe nada. Vai estudar. Vai aprender. Antes de você falar alguma besteira. Antes de você começar a copiar o que esses caras aí tão falando por aí. Esses caras não sabem porra nenhuma também. Tem um monte de cara aí, professorzinho, que sabe merda nenhuma. E tão falando, é, porque força comprador, e força não sei o quê. Porque Bolsonaro... Se foda, velho. Se foda o que vai acontecer. Eu quero saber do seguinte, cara. Eu quero saber do seguinte. Onde eu vou ganhar dinheiro nas oscilações? Onde é a minha máxima principal, minha mínima principal? O que eu posso aproveitar disso? Só isso. Mais nada. E onde é mais seguro? Onde é menos arriscado? É isso que eu tenho que saber. E é isso que vocês têm que saber. Pra tá operando. Ah, mas eu vou fazer... O que é melhor? Escalpe ou não sei o quê. Eu vou fazer um vídeo só disso aí. O que é melhor? Escalpe ou longas? Vocês vão entender o que é escalpe de verdade e o que é longas. Tá? Porque há uma confusão muito grande aí. Todo mundo quer te confundir pra vender coisa pra você, beleza? Então fica esperto, tá, pessoal? Esperto. Joga pra você... Como que os caras jogam uma enquete pra você? Fala que você tem que tomar uma decisão aonde? Você não sabe nada? Como é que você vai tomar uma decisão se você não sabe nada? Como é que você vai tomar uma decisão... Ou sendo que o cara que tá fazendo o vídeo pra você, alguma coisa... Ele tem que mostrar pra você, ó... Cara, é isso, isso, isso. Você não sabe. Porque você tem que aprender isso. Tem que aprender aquilo. Você tem que ter esse discernimento, entendeu? Você tem que ter esse discernimento. Senão você vai ficar batendo lata, velho. Você fica batendo lata, batendo lata, perdendo tempo um ano, dois anos. Quando vê, cara, você tá com três anos fazendo a mesma porcaria de sempre. Não muda nada. Porque você pegou um professorzinho que faz aquilo e você fica seguindo aquilo lá. E aquilo lá não vira nada. Não dá dinheiro, cara. Você tá aqui pra ganhar dinheiro. Você não tá aqui pra ficar apaixonado pelo mercado. Ou ficar aprendendo coisa que é desnecessária. Tem um... Tem um... Eu já falo. Tem um cara, um trader aqui. Nossa aqui. O pai dele foi num presencial. E ele só assistiu meus vídeos. E o pai dele dando umas dicas pra ele. Ele não sabe que é grande player. Ele não sabe que é nada. Ele não sabe nem nada. Ele só sabe só da movimentação do preço. Ele ganha mais dinheiro que o pai dele. Por quê? Ele não fica com essas bobagens na cabeça. Ele aprendeu onde que tá os pontos melhores de negociações e tal. Ele sabe fazer um gerenciamento de risco. Acabou. Não tem negócio psicológico. Tem essa conversa fiada toda. Muito conversa fiada e pouco resultado. Tá, pessoal? Então, assim. Quer aprender? Aprende. Entende. Vai nesse grupo aí de estudo. Estuda. Pega o canal de materiais. Estuda, cara. Tem tudo. Se você gosta de livro. Tem todos os livros de trade, se quiser, lá disponível. Dentro da biblioteca, lá. Dentro do... Tá tudo bem. Tá tudo lá. Tá tudo... É misturado. É um monte de coisa. Então, você vai ter que estudar pra caramba. Beleza? Tem que estudar. Não é... Não, não, não. Estudo pra caramba, velho. Não adianta que você achar que você vai chegar aqui. Ou vocês estão achando que vocês vão entrar no EAD. Em dois minutos vocês estão ganhando dinheiro, tá? Ou vocês estão com problema de não entender que vocês têm que estudar. E que só no EAD são 90 vídeos. 91 vídeos hoje. Só no EAD. Tá? Então, vocês vão chegar no EAD. Quem que tá querendo entrar no EAD? Você entra, assiste os vídeos. Vai mudar tudo na mente. Tá? Você vai entender. Você vai focar. Você vai entender tudo que você tem que fazer. Depois você vai botar dinheiro. Vai treinar. Uma estratégia lá. Tem várias. Você vai treinar. Você vai ver. Definir seu perfil. Você vai entrar e fazer dinheiro. Aí depois você entra. Então, com ideia, a gente faz plano de trade. Um plano certinho, encaixado pra você. A gente define como você opera. Pra depois você operar e ganhar dinheiro. Se não... Definir sua perda. Definir sua meta. Tá? Só que eu não sigo planilho também não. Isso é pra mim um curto também não. Beleza? Isso aí, pessoal. Desculpa. Eu tenho que falar. Eu tenho que ser sincero com vocês aí. Tá? Porque senão vocês ficam perdendo muito tempo com um monte de coisa que não... Desnecessária. Não desnecessária, assim... Não tô falando dos outros, pessoal. Tô falando que vocês ficam correndo atrás do rabo aí. Beleza? Você fica correndo atrás do rabo e não sai do lugar. Nunca sai do lugar. Fica ali. Puf, puf, puf. Querendo buscar alguma coisa. Ou querendo ser malandrinho, sabe? Tem um monte de carinha aí malandrinho. Malandrinho. Ah! Não sei o quê. Qual que é o segredo. Não tem segredo, velho. A gente tá contando tudo aqui. Não tem segredo nenhum, não. Então essa mentalidade também tem que mudar. Essa mentalidade do malandrinho. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.